Oi, gente! Oi, pessoal! Muitos de vocês têm falado que o Face anda sumido, que será que o caos vai voltar. Então, hoje a gente resolveu rever um vídeo que foi muito divertido, né, Isa? Sim, foi mesmo! E quem ajudou a gente nesse vídeo? O Zap! O Zap ajudou a gente a trollar o Face. E, ó, a gente conseguiu em cheio, hein? Vejam aí, inscrevam se gostam, deixem o like e já vão escrevendo qual vídeo vocês querem rever aqui no canal. Porque tem muita trollagem legal que a gente já fez, hein, gente? Vamos lá! Vamos! Oi, gente! Oi, pessoal! Voltamos aqui no Bosque do Condomínio e hoje a gente vai tentar trollar o Face. Sim! Vocês viram que o Zap oficial postou lá no canal dele um recadinho pra gente, chamando a gente pra vir aqui, ó, e trazer corda pra gente amarrar nas árvores e fazer o Face cair. E depois, ó, a gente vai encher ele de espuma! Então, vamos lá, gente! Gente, estamos entrando aqui no Bosque e vamos ter que ir tomando cuidado, né? Porque a gente quer fazer a trollagem, mas a gente tem que tomar cuidado pra não ser pega. Sim! Porque vocês viram, né, que o Face, o caos, o caos novo, eles estão cada vez piores. Só que ainda a gente se sente mais segura porque a gente tá aqui em casa, né, filha? Daí, não sei. Pelo visto, quem tá aqui é o Face, né? Mas vamos tomar o cuidado caso o caos apareça. Vocês viram no vídeo que a gente trollou o caos? A gente encheu ele de adesivo, né, filha? E foi bem legal! Vamos ver se dessa vez a gente vai encher o Face de espuma, né, Isa? Olha, a gente trouxe duas espumas e a gente não sabe se o Zap vai ter também, né? Mas eu acho que ele vai ter, que ele falou que a gente vai encher de espuma, então acho que ele vai participar, se ele que chamou a gente, né, filha? Sim! O que vocês acham? Vocês acham que essa trollagem vai ser legal? Eu acho! Eu tô achando que vai ser legal também! Porque, né, ó, espuma é água e sabão. É! Então acho que o Face não vai gostar! Se ele não gosta de água! E também sabão junto e é divertido, vai ser muito legal! Vai ser muito legal mesmo, eu também acho! Mas ele vai achar muito ruim! É, eu acho que pro Face vai ser muito ruim! É! Mas pra gente vai ser muito legal, né? Porque eles acham que vão ficar só perseguindo a gente, mas a gente também vai zoar eles! Isso sim, né? Sim! Agora a gente tá andando e eu vou virar um pouquinho pra mostrar pra vocês! Ó, gente! Tamo entrando mais pro meio da floresta! Esse bosque aqui é aquele que não é do lago, né, filha? Sim! A gente vai tentar indo e acho que dá pra gente estar lá, lá perto daquele lugar onde o Zap chamou você pra dançar tiktok! O que você acha? Porque daí a gente fica escondido lá naquela parte e daí consegue ver, né? Se ele apareceu o Face! Sim! E se apareceu o caos e não o Face? Ai! Tomara que não, né? Bom, mas se aparecer ele, ele vai cair também, né? A armadilha vai ser a mesma e daí a gente toca e taca a espuma! A gente vai tentando! Ó, pessoal! Tá passando um avião! Lá em cima! Tem uns barulhinhos de passarinho, mas a princípio, nada, né, filha? É! Nem o sinal de... Deixa eu ver o que é aquilo ali! De alguma coisa se mexendo ali! Não, mas é algum bichinho, filha! Algum bichinho, né? Um Face, nem caos! Eu achei que era um caos já! Não, acho que era um passarinho só! Ó, a gente já tá nessa parte aqui, ó! Das árvores! Tá vendo? Que a gente sempre desconfia, ó! Que aqui seja uma barraca de alguém! Não sei se é a do Zap, né, filha? Mas ali até parece que tem uma janelinha! Ó, porque tem aqui! Agora o mato tá mais forte, né? Mas ali um monte de árvore junto! A gente não sabe se eles... Tem alguma barraca, alguma coisa no meio, né, Isa? Mas agora a gente sabe que pelo menos o Zap tá do nosso lado! Então não acho que aqui o bosque esteja tão perigoso, né? Ó, essa árvore zona que vai lá pro meio! Tá vendo? Que a gente um dia vai criar coragem de estar subindo nela, né, Isa? Um dia a gente gravou com o fim e ele subiu aí um pouquinho! É, o Felipe subiu aqui no começo, ó, gente! Mas a gente não teve coragem que ele fosse até lá! Porque tá vendo que tem um menor, assim? Daí acho que fica ruim, não tem lugar pra pisar, ó! Tão vendo? A gente sabe que dá pra subir aqui, ó, que é mais retinho! Mas ali não dá! E é meio altinho se cair, ó! Cair bem no meio do mato! Então não dê por enquanto nada, né? E agora o Fê tá viajando! E a gente não consegue chamar ele pra vir aqui junto, né, Isa? Sim! Mas a gente não vai parar, né? A gente vem aqui sozinhas, vem aqui com o zap, ajudando agora, né, Isa? Sim! Pelo menos a gente tem o zap de amigo, né, agora que o Fê for viajar! É! Mas também quando o Fê voltar a gente volta! Pessoal, chegamos aqui no ponto que eu falei! Vamos instalar! Deixa eu colocar... Deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês verem! Instalando! Será que vai cair? Ui! Da última vez a gente pôs aí, eu não pôs! Não, é que era mais... Acho que você vai ter que segurar, Isa! Solta isso daqui, então! Solta aqui no chão, deixa encostadinho! Segura aqui pra mamãe, enquanto eu monto! Vira! Ah, deixa eu virar, gente! Ó, gente, agora eu vou instalar esse fio, só que tá com problema! Sim, essas duas árvores, ó, gente! Deixa eu abrir ele aqui, ó! Tá abrindo! Ai, tem bastante fio, acho que vai dar bem! Ai, tem! Ai, eu também achei a Marli pra pegar bem no pé dele! Ai, tem bastante fio! Deixa eu ver se eu consigo passar aqui! E daí eu entendi! Ui, cuidado com as pés de aranha! Pronto! Cheguei! Ai, dá pra gente fazer meio duplo, assim, ó! Ah, é, né? Ah, apesar que será? Acho que é melhor, né? Ele vai tropeçar duplo daí! Melhor! Ó, gente, até agora tá assim! Ele vai vir de algum lado, né? E daí ele vai tropeçar aqui quando for passar! Ah, eu acho que vai dar certo, gente! Ó, o que você acha? Acho que tá bom, né? Tá bom! Deixa essa pontinha aqui, ó! Eu tiro! Sim! Ó, gente, tá assim! Tá, deixa eu ver! Olha, quase nem dá pra ver, né? Deixa eu mostrar de perto aqui pro pessoal! Ó, gente! Ainda tá duplo pra ela ficar bem firme pra tropeçar! É, vai que ele tropeça duas vezes, né? É, vai tropeçar e daí já pega de jeito, né? Agora a gente não sabe se ele vai vir daqui ou de lá, né? Melhor a gente, ó, vamos se esconder aqui, ó! Que foi onde a gente dançou o Tik Tok! Que é um cantinho fora do caminho, né? E a gente se esconde! Vem pra cá, filha! Olha o que você acha daqui, a gente consegue ver! Acho que daqui consegue! Olha a gente fica aqui abaixadinha, né? O que você acha? Pode ser, né, Isa? Tá bom! Vamos agora! Pessoal, agora a gente vai ficar aqui esperando o Face aparecer! Sim! E quando ele aparecer, a gente volta a mostrar pra vocês e... É, encheri de espuma, combinado? Vamos lá, então! Vamos! Ai, o Face tá demorando, né? É! Ai, será que é o caos que vai aparecer, filha? Será? Tomara que não apareça! Ai, tomara que não, né? Tomara que seja o Face! Vamos tentar mudar de posição, ó! Deixa as tampinhas aqui! Vamos olhar ali mais pra trás pra ver se a gente enxerga alguma coisa! Dá o ângulo, mas já fica preparada! Porque ele pode decorrer-se em qualquer momento! Ó, daqui dá pra ver? Segura aqui um pouquinho pra mim que eu vou dar um zoom pro pessoal olhar! Ó, gente! O fio tá bem ali! Então vamos ficar espiando daqui, ó! E daí... Qualquer lado que ele venha... A gente vê e corre lá, né, Isa? Se ele vier de lá e for pra lá, ele vai tropeçar mesmo assim! Qualquer lado que ele venha, a gente vai pegar ele, né? É, vamos ficar aqui escondidinho, ó! A gente tá perto dessa florezona! E vamos ficar aqui de tocaia, gente! Torcer pra dar certo, né, Isa? Sim! 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 Ele não fez! Ele não fez! Ele não fez! Vamos esperar ele tropeçar! Ele não fez! Eu tô com a chuva! Vai! Vai! Vai, Isa! Vai! Vai! Vai, Isa! Vai! 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 Vai!